Oi pessoal, eu tô aqui com a Larissa e com a Sibeli e a gente tá começando o quarto episódio do nosso podcast. Hoje a nossa convidada especial é a Bianca. Oi Bianca, tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Bianca, a gente vai fazer umas perguntas pra você. Há quanto tempo você tá trabalhando aqui no EPSMEL? Eu entrei no EPSMEL em 2015. Quando eu iniciei as atividades aqui no EPSMEL eu fui como educadora de artes, aí depois fui o mundo do trabalho e outras linguagens. E em 2020 eu aceitei uma proposta de um curso de teatro, fui pra São Paulo e lá conheci uma produtora de funk, gravei alguns fãs, fiquei em São Paulo durante oito meses e retornei pra cá. Então, no total, desde a primeira vez, sete anos e alguns meses. Mas da última vez que eu voltei tem um ano e um pouquinho. Você já imaginou alguma vez que trabalharia aqui? Não. Não imaginei. Quando eu era educanda, eu vinha chorando. A minha mãe fazia, eu vinha pra EPSMEL pra eu ter que trabalhar. E aí, quando eu comecei a fazer EPSMEL, eu vi que o objetivo não era esse, não era o trabalho em si. O trabalho era só o resultado do que eu estava desenvolvendo aqui dentro. Então, eu comecei, depois de algum tempo, eu comecei a me desenvolver na parte artística, comecei a me desenvolver na artes, comecei a me desenvolver na parte administrativa, que foi aí que eu tive meu primeiro emprego, pela EPSMEL. O que mudou desde que você entrou aqui? Desde quando eu entrei como funcionária, eu consegui realizar meu sonho, que era dar uma casa pra minha mãe. Eu consegui retomar o meu sonho, que é minha vida artística fora de EPSMEL. Consegui ajudar meus avós, minha família, meu pai que mora longe. Minha vida mudou bastante. E como pessoa também. Eu passei a olhar mais as pessoas. Eu posso ver educando em situação de risco fora de EPSMEL, que eu nunca vi na vida, que eu quero ajudar criança também. Então, reeducou o meu coração estar aqui. Você já foi educando aqui? Já. Eu fui educando, muito indisciplinada, inclusive. E foram anos de muita luta, vamos dizer assim. Quando eu era educando aqui, minha família passava muita dificuldade. E eu tinha muita vergonha, às vezes, de vir para EPSMEL, questão de roupa, de calçado. E a comida daqui, na época, era macarrão todo dia, bolacha de sal e chamate. Era bem triste. A gente não tinha uniforme, não tinha portaria. A gente passou muita dificuldade aqui na EPSMEL. Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter um sapato melhor, uma calça melhor. Daí, eu gostava mais de vir para cá. EPSMEL mudou bastante desde a época que você veio aqui como educanda, né? Mudou muito, muito, muito. Tudo, até piso, onde vocês frequentam hoje, não tinha piso, não tinha telhado lá embaixo, era tudo aberto. E como que foi a sua passagem como educadora? Foi... Foi surpreso... Não é surpresa a palavra, mas foi algo que eu não acreditava. Quando eu vim tentar o teste seletivo, foi porque eu me interessei pela função do educador de artes. Que é algo que eu gosto muito de fazer. E eu não me imaginava como educadora aqui. Não mesmo. Porque a minha mãe sofreu muito na área da educação. Ela é professora há 28 anos. E era algo que eu tinha outro olhar. Que o professor é totalmente diferente do educador social. Então, quando eu iniciei as atividades como educadora social, eu vi que estava totalmente distante do que eu vi minha mãe passar. Que o educador social, ele oferece para a criança e para o adolescente o que não encontra no colégio. Que é a gente fortalecer a família, fortalecer o respeito, os vínculos com o próximo. Então, eu me surpreendi bastante com a profissão do educador social. E essa mudança, para mim, mudou minha vida. Literalmente, mudou tudo, tudo. Eu, como pessoa, na área profissional, em tudo. Como que você descobriu que você gostaria de trabalhar com a arte? Qual foi o seu primeiro contato? O meu primeiro contato na área de artes e artística foi criança. Nasci num circo. Nasci num circo em São Paulo. Esse circo, ele era da Circo Colosso. Ficava lá na Barra Funda. A minha mãe já era artista de circo. Trabalhou muito tempo no circo. E foi o primeiro contato que eu tive. Com cinco, seis anos, eu já fazia eventos, já fazia festas. Eu já ajudava a minha mãe nessa parte. E num colégio também. Eu sempre me desenvolvi muito bem. Atividade de arte, artesanato. Então, o primeiro contato que eu tive. E aí, o segundo que eu comecei a me desenvolver mais foi aqui na EPSNEL. Como educando. Bianca, quando você mudou pra parte técnica da EPSNEL, você sentiu muita diferença? Eu senti. Eu senti muito medo, na verdade. Porque pra gente estar na função da parte técnica é porque tem alguém ou uma equipe que acreditou que a gente ia ser capaz de estar ali. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu resolvi mudar pra essa função foi porque, como educadora, eu já não estava conseguindo descobrir mais algo profissional meu. Eu queria crescer mais como profissional. Porque eu sou muito apegada nas crianças e adolescentes. Vocês sabem disso. Então, pra mim foi muito doeu pra mudar de função. Doeu muito. Mas é algo que eu estou gostando. É algo que está me enriquecendo na área profissional mais do que pessoal. Igual era quando eu estava com as crianças e adolescentes. Como você se sentia trabalhando com crianças e adolescentes? Ah, era bom. Era algo que todo dia eu ia embora pensando. Meu Deus, qual será a imagem que eu estou deixando pra eles? Qual será a lição que eu estou deixando pra eles? A experiência? Porque o educador marca, né? Eu, professor de colégio, se eu lembrar de cinco, é muito. Educador é que depois eu não lembro de todos que foram meus educadores. Então, é algo que marca muito. Então, era isso que eu ficava pensando. Qual que era a história? Qual imagem eu estava deixando no coração de cada um? Deve ter sido bem difícil mudar de função, né? Foi. Foi muito. E é uma responsabilidade muito, né? Porque eu tenho um exemplo pra eles. Menores. Sim, com certeza. E a gente acaba tendo esse olhar fora daqui, mas que aqui dentro. Porque aqui dentro, automaticamente, a gente já fica mais atenta, vigia mais as coisas. Porque está nos trabalhos. Mas e fora, né? Às vezes, até uma roupa que um educando encontra a gente na rua. Nossa, Bianca, esse shortinho aí. Então, é algo que a gente já tem um olhar fora daqui, né? A gente tem que ser o exemplo mais fora de Pesmel do que dentro. Eu amo gravar música, amo dançar, cantar. Às vezes, até uma música que eu vou publicar na internet, eu tenho que ver. De onde que veio essa música? De qual origem que é? O que fala? A letra. A questão de desvalorizar a imagem da mulher. A questão de apologia à droga. Então, tudo a gente tem que filtrar, né? Isso torna a gente melhor como pessoa, né? Automaticamente. E você tem alguma forma bastante engraçada? Aqui, pra contar. Como educadora? Ou como educando? Ah, pode ser algo, né? É melhor como educadora mesmo. Bom, como educadora... Tem muitas, gente. Nossa, já fiquei trancada em sala. Eu já esqueci a chave da minha casa e fiquei na rua. De aí, tive que vir aqui pro padre abrir a sala pra eu pegar minha chave. Já derrubei... Meu Deus, acho que a Marcia não sabe disso pra falar agora. Eu já derrubei uma lata de verniz na sala. Perdi minha calça jeans. Já fui correndo e deixei o celular em cima da janela do banheiro. E na hora que eu fui sair, eu derrubei meu celular dentro da patente, lá no banheiro dos educadores, lá embaixo. Foram muitas. E como educando... Meu Deus. Melhor a gente... E pra próxima... E você tem uma lembrança... Uma lembrança boa? Ou tá que ruim? Nossa, ruim eu... Tenho muitas. Como educando. Lembrança boa daqui... Nossa, gente, não dá nem pra... É tanta coisa boa que eu não... Eu acho que uma lembrança boa que eu tenho daqui... Uma lembrança boa que eu tenho daqui... Ai, gente, era meu sonho ter um Fusca. Meu sonho ter um Fusca, o Herbie. Eu lembro que quando a gente lá pro ano de 2017, 2018, eu falei... Eu entrei a... Me senti velha. Os educadores que eu mais gostava de ter aula era com você, né? Era. E você falava também que eu queria ter um Fusca na chave, que eu acho. Então, foi nessa época que eu comprei o Biancão. Que era um Fusca branco. Meia cinco, que era meu sonho. E aí eu peguei o meu salário todinho. E daí de entrada no Fusca, minha mãe catou um no dela e deu também no Fusca. Ficou de a pé, só pra gente conseguir comprar o Fusca. E aí, três meses depois, eu falei pra minha mãe... Mãe, vamos construir. Daí a gente pegou, fez uma negociação com o meu avô, catamos um terreno e tal. Começamos a construir. E aí que veio a aprovação. Quando a gente começou a construir, a gente passou muita dificuldade. Chegou uma época que a minha mãe e eu, a gente não tinha dinheiro pra pôr telhado na casa. E aí a gente ficou dormindo no quintal da casa da minha avó. E foi uma época que foi muito difícil. Eu chegava aqui na Ipesmel rindo. Ninguém imaginava. A gente colocava o colchão assim na área da casa da minha avó. Teve noite de eu acordar molhada com a chuva. E eu levantava cedinho, vinha trabalhar. Porque eu já vi cada história aqui que aquilo não era nada. De cada dificuldade que eu já vi aqui de criança e adolescente, aquilo não era nada. E isso me dava muita força pra vir trabalhar. Teve algumas vezes que eu não ia ter nem roupa seca pra vir trabalhar. Porque não cabia as coisas na casa da minha avó. E aí eu catei o Fusca e terminei a casa. Mas graças a Deus hoje tá tudo certo, né? É, graças a Deus. Sempre quando olho pra aquela casa, eu sei que é tudo esforço que vem daqui. Eu sou muito grata, Ipesmel, por tudo, tudo, tudo. Porque eu entrei aqui sem saber nada, nada, nada. Coitada da Márcia. Eu acho que a Márcia gastou umas 30 horas de psicólogo só comigo. Porque eu não sabia nada. E ela teve muita paciência pra me ensinar. Ela e a ex-pedagoga, a Glaucia, elas tiveram muita paciência pra me ensinar, muito. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo que elas acreditarem em mim. Eu levava materiais e materiais pra casa, pra ler. Elas mandavam por e-mail. Porque eu entrei sem saber nada. Eu entrei aqui e eu cursava agronomia. Eu nem era da área. Eu tranquei a faculdade pra poder trabalhar. E tudo isso eu devo aqui. Eu devo a elas também terem acreditado em mim, não terem desistido, né? Que normalmente é empresa, já que é alguém pronto, né? E o serviço de convivência é diferente. O Epesmel é diferente. Eles dão material pra gente entender, pra ler. Às vezes chega até a desenhar, praticamente, pra gente, né? Então, eu devo tudo ao que eu conquistei. Tudo é Epesmel. Graças a Deus. Morialdo. Se você pudesse dar um conselho pras crianças que querem te seguir no caminho da arte, assim como você decidiu, né? Olha, um conselho na área de artes. Isso. Tudo que a gente começa a produzir ficou horrível no começo. Horrível. A minha primeira amostra de projeto, quando eu olho a foto, eu choro. De tão ruim que tava. Eu não sei nem como eles deixaram expor aquilo. E a minha última amostra de projeto, vocês lembram? Foi uma escola de trânsito que pegou metade do pátio. Então, é tudo da prática. A gente ficar tentando, tentando, tentando. E, mesmo assim, nunca vai ser o suficiente, porque a gente nunca chega na perfeição. E, na área artística, eu acho que a gente deve acreditar. Acreditar, acreditar, principalmente a gente acreditar na gente primeiro. E não ficar pensando, será que eu vou continuar? Será que eu tô no caminho? Será que eu sou pra isso? Ninguém tem o direito de falar se a gente é praquilo ou não. Se a gente tá no caminho ou não. Se a gente tem vontade de tá ali pra fazer aquilo, é porque vai dar certo. Então, é não desistir. Eu vivo escutando, principalmente, meus ídolos falam Ah, o segredo é não desistir. A gente acha que eles falam isso só pra motivar. Mas não, é verdade. Eu não desisti, eu fui. Eu acabei conhecendo um monte de gente legal. Chegou uma hora que eu tava num churrasco bom de Das Maravilhas. MC Lip, DJ Matt G. Que são os maiores nomes hoje do funk, né? E eu nem imaginava que um dia eu ia estar ali. Então, acho que a gente focar mesmo. A Marcela, MC Marcela G6. Que hoje é minha melhor amiga e é uma das maiores cantoras do país. Então, acho que o fato da gente não desistir é acreditar na gente em primeiro lugar. E com os nossos erros, a gente vai construindo, tipo... Não construindo. Tipo, a gente vê o nosso erro e vai mudando aquilo. No que vai precisar. Exatamente. Né? Porque a gente errar duas vezes... Tá, a primeira não entendeu, né? Mas na terceira, a gente mesmo tá tentando algo que... A gente tá gostando de sofrer, vamos dizer assim, né? Em tudo. Então, acho que a gente sempre refletindo que o caminho que foi ali não deu certo, vamos tentar de novo. Mas se não deu certo mesmo, bora pra outro caminho, tenta outra estratégia, pra não ficar perdendo tempo, né? Até a gente achar o nosso objetivo. Exatamente. E não ficar pensando que a gente não pode fazer algo que a gente... Meu Deus, escolher uma profissão ou ficar só nela. A gente não tem obrigação de ficar em algo que a gente escolheu, né? A gente pode ser o que quiser, desde que não perca o respeito com a gente mesmo, desde que não perca a dignidade, né? Pode ficar no que quiser. E Bianca, não sei se você sabe, mas a Bianca canta. Não é, Bianca? É. E tem uma música que você já cantou que te ajudou muito e que você poderia cantar pra gente? Um verso. Olha, uma música que já me ajudou, mas não me ajudou financeiramente, porque os direitos autorais que eu tô tudo pra produtora. Mas me ajudou a me reencontrar, porque, acreditem, eu gravei um funk e me encontrei no Arrocha Sofrência. Não me pergunta como foi isso, que eu não sei, mas ela me ajudou muito a me reencontrar como cantora e a pensar mais em mim, no que eu queria, o que eu ia seguir. E ela não foi lançada ainda, vai ser lançada agora mês que vem. Então, se eu der uma palhinha dela... Eu posso ser processada, mas não dá nada, não. Não, mas... É exclusivo. Você pode cantar outra. Não, não. Ah, mas pode ser ela. Pode. Não vai ter problema nenhum. Não, não vai ter problema nenhum. Não, só depois... Só uma palhinha dela. Só uma palhinha? Vamos lá. É, gente, é uma Arrocha Sofrência, tá? E ela tá sendo produzida com o DJ Samu. DJ Samu BMK. E só o refrãozinho. Pera aí. E através dessa música, tô conhecendo alguns cantores da Bahia, tudo. Né? Então, o Nordeste que hoje. Você já foi para o Nordeste? Ainda não, mas eu vou, se Deus quiser. Daqui a pouco, a Bianca vai ser cantada internacional. Vai ver. Eu não sei se eu posso cantar essa música. Ela vai ser lançada dia 18, do mês que vem. Ele sai antes? Sim. Não, então vamos outra. Então... Senão você precisa... Uma frase motivacional. Outra que eu escuto muito... Ah, eu escuto ela todo dia. Não, eu tenho composição minha. Mas todas elas estão no EP, que vai sair dia 18. Vamos. E as outras é funk, não dá. É, galera, ó. Dia 18, tá? Por favor, acessem. Acessem o canal da produtora. Me seguem lá no Insta, BBA. Mudei o nome, inclusive, pela Epesmel, principalmente. Pra ninguém me ver como a Bianca da Epesmel lá. Lá é a BBA. Nem eu me conheço lá, às vezes. Tá? Lá não sou eu. E quem falar que sou eu, tá mentindo. Mas tem uma que eu escuto toda vez de manhã, que eu gosto muito. Pode? Pode. Pode. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você tá aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ah, então foi isso. Fiquem ligados para o próximo episódio do Insta. Ai, meu Deus. Agora eu vou esquecer. A gente queria agradecer a gente por ter passado. Obrigada pelo convite. Obrigada pelos conselhos. Que você vou muito entender nessa área de cantora e não na área de cantora sonora. E junto com a área de cantora. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Laís. É isso. É isso. Se a minha risada cair na rede, eu vou processar hoje. Tá aí. Tá? Tá. Tchau. Obrigada.